Literatura de Cordel, Imagens do Sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de Literatura de Cordel pra você. E dessa vez nós vamos ler aqui o Cordel de número 230, de um total de mil romances de Literatura de Cordel, que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. Pessoal, quem nos pediu este romance foi o seguidor Nilton Souza Ferreira. O Nilton Souza nos falou assim, gostaria que você gravasse O Cavaleiro das Flores, moro na cidade de Breves, Pará, Ilha do Marajó. Ô Nilton, eu conheço a cidade de Breves aí no Pará, eu nasci no Maranhão, hoje moro em Minas Gerais, mas conheço aí Breves no Pará. Quando eu tava viajando pro Amapá, pra capital do Amapá, que é Macapá, o navio atracou aí em Breves, e aí eu acabei dando um passeio ali no centro de Breves. Beleza? Meu querido, nós vamos gravar sim esse Cordel pra você e pra todos vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, procure aqui o botão Inscrever-se. E deixe-nos aqui a sua inscrição, é muito importante quando você se inscreve no canal. Ative as notificações pra que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos um novo romance de Literatura de Cordel. Se você não ativar as notificações, o YouTube não te avisa. E deixe o seu like. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse vídeo aqui é bom. E aí ele pega esse vídeo e compartilha com mais e mais pessoas, por isso é importante você deixar o seu like. Beleza? Então, pessoal, vamos gravar aqui o romance O Cavaleiro das Flores, do autor Severino Borges da Silva. Vamos lá? Inspirai-me, ô musais santas, do reino dos trovadores, pra eu contar um romance aos meus queridos leitores, do filho do conde-madre e o cavaleiro das flores. Tinha um conde em seu domínio, florestas e serranias, de onde vários caçadores traziam todos os dias, pra mesa do dito conde, caças de altas valias. Três amigos caçadores saíram numa madrugada pra mata e passar um dia, nessa importante caçada. Dois mataram seis perdizes e o outro não matou nada. Quando chegaram no ponto que havia de se juntar, viram outro camarada, tristonhamente a pensar, por não ter matado nada de caça para levar. Como os outros tinham a ele amorosas simpatias, disseram vamos voltar de novo pras serranias, pois tu não podes voltar pra casa de mãos vazias. E pro centro da floresta eles de novo voltaram e quase a morrer do dia, pelo cansaço pararam, pois sinais de caça ali, de jeito algum, avistaram. E às seis da tarde viram, através do alto monte, a luz suave do sol, na curva do horizonte, se despedia em soluços das águas finas da fonte. A noite chegando, trouxe pra eles três o tormento e, por perderem o caminho de casa nesse momento, foram obrigados a passar a noite ali no relento. E quando a luz do Apolo abriu as portas do dia, eles entraram ainda mais na floresta escura e fria, quanto mais eles entravam, mais a floresta se abria. Ao meio-dia eles viram duas árvores bem pequenas e viram na sombra delas duas magníficas penas, perto um lago formosíssimo de águas claras serenas. Nessas horas se sentaram debaixo de um avoredo e subitamente ouviram, no penhasco de um rochedo, um forte bater de asas que ficaram até com medo. Logo levantaram os olhos, pra saber o que seria, viram um pássaro deslumbrante, alvo como a luz do dia, sentado no palpinheiro que perto do lago havia. O que não matara nada, fez pontaria pra onde o pássaro estava sentado, dizendo tu não te esconde, porque eu hei de levar-te como presente ao meu conde. Mas antes dele atirar, o outro gritou vexado, amigo não mate o pássaro, que talvez seja encantado, e pode ser que suceda pra nós um mau resultado. Vejamos primeiramente o que ele vai fazer, mas nós devemos ter cautela pra ele não nos ver, pois só assim poderemos qualquer coisa resolver. Com essa voz, cada um tratou de se acautelar, nisto o pássaro transformou-se no príncipe de admirar, nas águas claras do lago começou a se banhar. Quando ele se banhou, mais ou menos meia hora, voltou de novo ao pinheiro e, sem querer ter demora, tomou as formas de pássaro batendo asas, foi embora. Com isso, os três caçadores voltaram com rapidez, no caminho ainda mataram uma cabrinha montês, na corte do conde Mabre, a tarde chegaram os três. Perguntou o conde a um, olhando para os agrestes, o que vos aconteceu, aonde foi que estivestes, que dois dias demorastes e pra mim o que trouxestes. Ali todos lhe contaram o que tinha acontecido, como entraram na floresta, como tinham se perdido, também narraram do pássaro o estranho acontecido. O conde ouvindo essa história, a eles três disse assim, pois vocês vão agarrar este pássaro para mim, que a voz garanto dá uma riqueza sem fim. Eles responderam, vamos, se o senhor der a gente um litro de vinho branco e o outro de água ardente, pois só assim poderemos pegar ele facilmente. O conde entregou a eles tudo o quanto eles pediram, e no outro dia cedo a jornada prosseguiram, chegando no palpinheiro com as bebidas subiram. Logo amarraram os dois litros num dos galhos do pinheiro, descendo-se e esconderam no canto escuro certeiro, que pudessem ver o voo do pássaro alviçareiro. Daí a poucos minutos o dito pássaro chegou, e debaixo do pinheiro, em príncipe, se transformou. Porém, quando viu os litros, aquilo o admirou. No litro de vinho branco, ele pegou muito contente, experimentou e bebeu o vinho rapidamente, por fim terminou bebendo o outro de água ardente. Depois mergulhou no lago, bicado e muito tristonho, saiu transformado em pássaro, como quem estava no sonho, tentou voar, mas sentiu nas asas um peso medonho. Pois logo sentiu no corpo a estranha evaporação, e sentiu que o mundo estava rodando como um peão, nisso caiu sem alento, desesperado no chão. Vendo isto, os caçadores disseram ele não se esconde de nós, e logo correram até o lugar aonde o pássaro estava caído, e o levaram ao conde. Quando o conde viu o pássaro, quase morre de alegria, e trancou logo no quarto, igual a uma enxovia, e a chave guardou no quarto, que só mesmo ele sabia. Depois mandou convidar, em país rico e pomposo, os sábios até encontrar, o que fosse astucioso, para descobrir os segredos do pássaro misterioso. O sábio que descobrisse todo o segredo em decoro, ele garantia dar-lhe a terça parte do ouro, que estava em estaleiro guardado no seu tesouro. E para um domingo à tarde foi um encontro marcado, para os sábios se apresentarem no importante condado, e desvendarem a história que o conde havia citado. No dito domingo, o conde, por religiosidade, foi com a esposa à missa, na catedral da cidade, e deixou em casa um filho com oito anos de idade. Quando o garotinho achou-se sozinho no seu reinado, foi brincar em um jardim, que ficava situado, perto da janela do quarto, que estava o pássaro trancado. Pela brecha da janela, o pássaro viu no jardim, o garotinho brincando, chamou ele e disse assim, Meu garotinho querido, vem cá escutar a mim. Quando o garotinho ouviu essas palavras tocantes, viu na brecha da janela, seis pedras de diamantes, uma coroa de ouro cravejada de brilhantes. Ele avistou a coroa, correu depressa à janela, quando chegou disse, Pássaro, dá-me esta coroa dela. O pássaro disse, demora, que serás já dono dela. Esta bonita coroa eu tenho para te dar, porém, sua dor disse tu, deste quarto me soltar. Disse ele, mas a chave eu não sei aonde está. Como o pássaro adivinhava, disse ele ainda mais, ela está na almofada, lá da cama dos teus pais, numa bolsinha de ouro, vais lá, que encontrarás. Ele foi e trouxe a chave, com alegria sem fim, chegando soltou o pássaro, provou que não era ruim. O pássaro deu-lhe a coroa, e ainda lhe disse assim, Lembra-te que o meu nome é cavaleiro das flores, se algum dia surgirem para ti horas de dores, chama por mim que eu venho, defender-te dos horrores. Meu nome é este, portanto, não esqueça-lhe jamais, dizendo isto voou por cima dos vegetais, cortando as densas camadas das correntes boreais. E quando o pássaro sumiu-se, no azul da amplidão, o conde e a condessa chegaram de supetão, em casa viram o menino com a coroa na mão. Logo o conde perguntou-lhe quem te deu este presente, e ele disse foi o pássaro, que pediu-me tristemente, para soltá-lo que lhe dava esta coroa imponente. O conde, quando ouviu da boca do filho dele, esta forte narrativa, nada mais enxergou nele, só não o matou porque de filho só tinha ele. E ficou nesse tormento, como quem teve não tem, e na corte já se achavam sábios para mais de cem, e no pátio do condado não cabia mais ninguém. O conde sentiu-se em brasa, sentindo amargos nas sábios, do cálice da amargura, emudecendo seus lábios, só em pensar no que era que ia contar aos sábios. Notando, os sábios disseram o que sente vossa alteza, que se acha pensativo, de alma tristonha empresa, disse ele, eu já vos digo a causa dessa frieza. É muito triste, disse aos sábios, no decorrer de um segundo, eu vos chamei para mostrar, sem estar meditabundo, um dos pássaros mais bonitos que já pude ver no mundo. Mas quando eu fui à missa, meu garoto em meia hora, abriu a porta do quarto, deixou o pássaro ir embora, é esta toda a tristeza que ataca meu peito agora. E dizendo isto, chamou para seu lado o menino, e disse aos sábios o gaio, que, como pai eu combino, e a sentença que der voz, com minhas mãos eu assino. Alguns disseram, propomos, que ele seja fuzilado, outros disseram, é melhor, que no mar seja tirado, e outro disse, eu concordo, que seja vivo queimado. Outro dizia, é melhor, remetê-lo ao xadrez, dar-lhe sentença perpétua para pagar o que fez, a nós e mais a vergonha que o pai sofreu desta vez. Nisto disse um sábio velho, desta forma está demais, não julguem o garoto assim, ele não sabe o que faz, se soubesse não daria este desgosto aos seus pais. É melhor o cundidá a ele um carro guiado, por um colcheiro e três sacos, de ouro forte acunhado, para sair de mundo afora, atrás do pássaro encantado. Mas antes dele partir, deve dar-lhe outro castigo, obrigar ele a seguir, enfrentar qualquer perigo, e só voltar para casa, trazendo o pássaro consigo. Logo todos concordaram que o sábio ditou, e o sábio sem demora, por um colcheiro mandou, atrelar um carro e três sacos de dinheiro, preparou. Depois do carro atrelado, mandou ele se sentarem, e com força o conde disse, depois de se agasalharem, segue agora para onde os teus olhos te levarem. Na partida o garotinho disse, meu pai me perdoe, o conde ainda lhe disse, Deus por lá te abençoe, e ele banhado em lágrimas de mundo afora se foi. E esse dito menino, chamava-se Bibiano, o colcheiro que o seguia, chamavam a ele Cigano, tipo muito mentiroso, traiçoeiro e desumano. E depois de muito andarem pelo mundo sem destino, o tal colcheiro Cigano, tomou o ódio ferindo, a Bibiano e começou a odiar o menino. E um dia a Bibiano viu na beira do caminho, a pena de um pássaro, e chama o colcheiro com carinho, e manda ele ir buscar a pena do passarinho. Cigano foi ver a pena e entregou de pé si, porém partido de raiva, dizia dentro de si, só eu deixando de ser escravo desse guri. E logo ali Bibiano notou certo abuso nele, também notou que a pena era do pássaro que ele tinha soltado e estava sofrendo por causa dele. E ele pegando a pena atrás da orelha botou, ia fazendo esse processo, nessa hora se encantou, e a ideia de Cigano por completo adivinhou. Com medo que o Cigano não tentasse dar-lhe fim, deu-lhe um saco de dinheiro, e sorrindo disse assim, esses dois outros que ficam, dão de sobra para mim. Quando essa voz chegou, nos ouvidos de Cigano, ele ficou muito alegre, e por esse rico plano, sete anos viajou sem abusar a Bibiano. Mas no fim dos sete anos, de novo fez-se abusado, e disse, eu com tanto ouro, e ainda sendo empregado, vou ver se mata este peste, para ficar mais descansado. Mas com uma peninha mágica, a Bibiano ainda tinha, e botou-a na orelha, uma certa manhãzinha, para sapar a pôr de saber de Cigano, a triste ideia mesquinha. E com medo de morrer, disse a ele com amor, de tudo quanto eu tenho, tu serás possuidor, te servir como escravo, e tu como meu senhor. Dessa vez ficou Cigano, ainda mais consolado, viajaram mais um ano, e Cigano entronizado, servindo como patrão e Bibiano, de Criado. Nessa data, Bibiano já havia completado, dezesseis anos de idade, quando o dia foi chegado, em um potentoso império, que o deixou admirado. Para ele entrar nesse império, foi preciso ir falar, com o nobre imperador, que dominava o lugar, pois sem ordem do monarca, ali não podia entrar. E na corte do monarca, Bibiano apresentou-se, saudou e falou com ele, com uma frase suave e doce, e logo de suas frases, o imperador agradou-se. E vendo que Bibiano, era um moço de critério, elegante e jovial, de caráter nobre e sério, pediu que ele ficasse, morando no seu império. Pois o monarca de filhos, tinha uma só princesa, mas com medo de um dragão, conservava ela presa, na torre de um castelo, numa enorme fortaleza. E ficou com Bibiano, como seu filho capaz, e Cigano ele botou, para tratar dos animais, assim Cigano voltou, à profissão de atrás. Cigano pelo desgosto, quase morre nesse dia, e vendo o jovem na corte, ele na estribaria, jurou que o Bibiano, ainda lhe pagaria. Um certo dia, Cigano pode saber, que o dragão, que desejava obter, da princesa o coração, era Romeu do Império, do Reino da Solidão. No palácio abarulhado, esse tal dragão morava, e tinha ele um cavalo, mágico que adivinhava, tudo que no seu império, contra si se apresentava. E mais uma cela mágica, possuía ele também, além dessas coisas, era neto da bruxa Solém, tinha a força de mil gênios, e não temia ninguém. No reino desse dragão, ninguém não podia entrar, nem de frente, nem de lado, nem por terra, nem por mar, pois quem ali penetrasse, tinha que se acabar. Essa notícia chegando, aos ouvidos de Cigano, Cigano disse Senhor, essa notícia chegando, nos ouvidos de Cigano, ele disse, agora eu vou, ver se acerta o meu plano, e preparar direitinho, a cama de Bibiano. Quando o imperador, um dia apareceu, Cigano disse Senhor, Bibiano esclareceu, que se atrevia, e roubar, o cavalo de Romeu. Com isso, o grande monarca, de alegria, deu um grito, e sem demora, seguiu, para seu trono bonito, e contou a Bibiano, o que Cigano havia dito. Nisso, Bibiano disse, tal coisa não aconteça, e como a verdade é santa, é bom que eu esclareça, que essa história, nunca passou, na minha cabeça. Porém, o imperador, zangou-se na mesma hora, e disse, tu vais buscar, o cavalo sem demora, senão teu pescoço rola, onde estão teus pés agora? Bibiano, quando viu, o imperador zangado, seguiu para uma floresta, muito além do povoado, e no tronco de uma árvore, passou a noite sentado. E pensando em sua vida, disse o pobre de mim, por causa daquele pássaro, hoje está sofrendo assim, já sei que não tardarei, deste mundo leva a fim. Cigano é hoje para mim, um dos grandes traidores, pois sei que fazer, pois quer fazer eu morrer, no oceano de dores, dizendo isto, foi vendo, o cavaleiro das flores. O cavaleiro chegando, disse, o que tu tens amigo, Bibiano sem demora, contou-lhe o grande perigo, o cavaleiro lhe disse, não tema e conte comigo. Dizendo assim, transformou-se no pássaro de antigamente, e mandou que Bibiano, montasse ligeiramente, em sua costa, e voou com ele rapidamente. Suas asas se estenderam, nos ares como lençol, e saiu cortando os picos, dos montes do Arrebol, até chegar no reinado, das quatro filhas do sol. As quatro filhas do sol, ele entregou então, Bibiano e disse, fique aqui sem ter aflição, enquanto eu vou ver se roubo, o cavalo do dragão. E dali partiu sozinho, com suas asas douradas, cortando da atmosfera, as suas grossas camadas, até chegar no palácio, das forças mal assombradas. E quando chegou, foi vendo as muralhas protetoras, do palácio também viu, as feras devoradoras, mastodante e ignodente, e a serpente voadora. Ele, para penetrar, onde o cavalo vivia, transformou-se em uma mosca, de acordo a sua magia, passou pela fechadura, chegou na estribaria. E virou-se logo em príncipe, de acordo ao poder seu, e passou as mãos nas crinas, do cavalo de Romeu, nisso ele deu um relincho, que o palácio estremeceu. Nesse relincho, Romeu acordou de supetão, seguiu para a estribaria, com uma espada na mão, porém lá não encontrou nem a sombra da visão. Pois o dito cavaleiro já tinha se transformado em mosca novamente, e no buraco apertado, que tinha lá na parede, havia se ocultado. Como Romeu nada viu, para o quarto se retirou, o cavaleiro das flores, em príncipe, se transformou, e nas quinas do cavalo, novamente ele pegou. Que era pessoa estranha, o cavalo conheceu, outro relincho estrondoso, ele novamente deu, que em redor do palácio, dez léguas terra tremeu. Logo o dragão levantou-se, pronto para reagir, mas como nada encontrou, disse para o cavalo ouvir, que diabo tens cavalo, que não me deixas dormir. Quando o cavalo ouviu, essa ameaça voraz, disse para se deixar estar, que agora te deixo em paz, ainda que alguém me veja, eu não te aviso mais. O cavaleiro que estava, ainda em mosca transformado, tornou a sua magia príncipe, e pegou com muito agrado, no cavalo e abriu a porta, e saiu nele montado. E chegando no reinado, que estava bibiando, deu-lhe o cavalo e lhe disse, monta nele sem engano, e segue para o teu reino, e entrega teu soberano. As filhas do sol lhe deram, por meio de uma força grã, uma coroa de ouro, ou obra sublime e loçã, tendo no centro o retrato da estrela da manhã. Dali saiu bibiando, no cavalo voador, passou onde estava presa, a filha do imperador, deu-lhe a coroa, e seguiu para a corte do seu senhor. Ele chegando, entregou o cavalo ao soberano, e o imperador vendo, o cavalo do tirano, passou quase meia hora, abraçando o bibiando. E com carícia de pai, tornou ali este mar, e cigano na cocheira, ficou para se acabar, e ganhou mais um cavalo, dessa vez para tratar. E vendo que o moço era adorado com amor, ficou colérico de ódio, e por ser um traidor, inventou outra mentira, e disse ao imperador. Bibiano, ontem à tarde, novamente esclareceu, que se atrevia de novo, no palácio de Romeu, buscar a cela encantada, que tem o cavalo seu. De novo, o imperador, seguiu em marcha apressada, chamou Bibiano, e disse, toda a história passada, e obrigou ele ir, buscar a cela encantada. Bibiano, nessa hora, perdeu toda a sensatez, mas como viu seu brigado, viajou com rapidez, para o pé do arvoredo, que esteve a primeira vez. Chegando no arvoredo, muito triste, se sentou, no cavaleiro das flores, ligeiramente pensou, em menos de três minutos, o cavaleiro chegou. Chegando, foi perguntando, por que estás entristecido, Bibiano, sem demora, contou todo acontecido, mas ele disse, não tem mais, que deixarei resolvido. Depois, isso voou, com ele rapidamente, cortando as grossas camadas, dos raios do sol luzente, no reino das quatro moças, deixou ele novamente. E para o reino de Romeu, partiu em marcha apressada, quando chegou no palácio, botou uma emboscada, enganou o dragão negro, e trouxe a cela encantada. E quando chegou aonde, o rapaz tinha ficado, entregou-lhe a cela e disse, bom amigo idolatrado, se tiveres em apuro, conta comigo ao teu lado. As filhas do sol lhe deram, ainda de mão beijada, outra coroa de ouro, de estrelas rodeada, contendo a lua no centro, com sua luz prateada. E sobre a cela encantada, ele montou velozmente, onde estava a princesa, pôde passar novamente, a coroa que trazia, deu a ela de presente. E para a corte do império, seguiu em marcha apressada, e com uma acelera mágica, não se enfadou na jornada, chegando, deu ao monarca, a dita cela encantada. O monarca, vindo à cela, ficou com a alma presa, em um mar de alegria, tal foi sua contenteza, porém, cigano sabendo, quase morre de tristeza. Outro ódio abrasador, chegou de novo em cigano, que nove dias passou, formulando um novo plano, tentando o último recurso, para dar fim a Bibiano. E com o mês, o monarca, de novo lhe apareceu, o cigano chamou e disse, Bibiano agora encheu, que se atrevia a ir, roubar o próprio Romeu. O monarca, quando ouviu a conversa de cigano, voltou para a corte e contou, o passado a Bibiano, ele tristou e ouviu, o que disse o soberano. O monarca disse a ele, tu tens que ir de per si, prender aquele infeliz, com honras eu digo a ti, que o morto ou vivo eu quero, ver Romeu chegar aqui. Pois por culpa dele está, minha filha em sofrimento, mas se tu prenderes ele, eu juro nesse momento, de ir buscá-la e te dar, a mão dela em casamento. Mas se chegares aqui, sem trazeres o dragão, eu mandarei o carrasco, com a espada na mão, fazer a tua cabeça, rolar cortada no chão. Bibiano, muito triste, seguiu o partido de dores, para o pé da velha árvore, ver se aplacava os horrores, chegando gritou-me em vala, ô cavaleiro das flores. E imediatamente o cavaleiro chegou, o que tens meu grande amigo, a Siene perguntou, toda a história passada, Bibiano lhe contou. Quando o cavaleiro ouviu, toda a história direito, disse logo está ruim, pois é perigoso o feito, porém vamos pelejar, para ver se a coisa tem jeito. Tomou a forma de pássaro, e voou muito vexado, conduzindo o Bibiano, na sua costa montado, no reino das quatro moças, deixou de novo guardado. Dali voou para a floresta, que habitava o dragão, chegando lá transformou-se, depressa no velho anão, magro, amarelo e cansado, com um machado na mão. E no pé do arvoredo, ele com força bateu, a pancada foi tão grande, que a terra estremeceu, Romeu ouvindo o estrondo, logo ali apareceu. E quando chegou foi vendo, o anão dando de si, no tronco do arvoredo, e o dragão de Persi, perguntou para que estava, cortando esse pau ali. O anão logo virou-se, a ele foi dizendo, é para fazer uma gaiola, segura sem terremendo, para o cavaleiro das flores, pagar-me o que está devendo. Disse Romeu e eu dele, tenho uma raiva danada, ele roubou meu cavalo, e minha cela encantada, de um modo misterioso, que não pude fazer nada. E como tens esta ideia, vim agradar-te o preceito, fazer a gaiola e prendê-lo, com muito cuidado e jeito, pois só assim ele paga, as ruínas que tem feito. Vamos para minha casa, que lhe adou-te uma porção, de barras de ferro grossa, para fazer-te o alçapão, para guardar-se o miserável, que é o maior ladrão. O cavaleiro que estava, no velho anão transformado, na casa do dragão fez, a gaiola muito vexado, com barras de ferro forte, que foram do seu agrado. Depois que fez a gaiola, disse, arrumeu com bravura, entre nela e bote força, na sua musculatura, que é para eu saber, se ela está bem forte e segura. O dragão entrou na gaiola, sem imaginar primeiro, que aquele velho anão, era o dito cavaleiro, que ele tinha desejo, de vê-lo prisioneiro. E sem ter essa ideia, Natal entrou de pé a si, o anão trancando a gaiola, disse de si para si, nem Santo Antônio com o gancho, tira mais ele daqui. Com meia hora o dragão, deu dentro um grito abafado, dizendo, abre esta porta, que eu estou muito suado, se passar mais dois minutos, morrerei asfixiado. O anão gritou de fora, isso não posso fazer, pois eu sou o cavaleiro, que tu desejas prender, e agora não há mais diabo, que possa mais te valer. Essa voz forte atacou, todo o corpo do dragão, pois ajudou construir a sua própria prisão, de raiva teve um choque, que morreu do coração. O cavaleiro tirou o corpo já falecido, da gaiola e retirou-se, seguro e bem prevenido, para o reinado, aonde estava o seu protegido. Ele chegando entregou, o cadáver a Bibiano, e disse, podes levar ele para teu soberano, e vejas não caia mais, nas caçadas do Bibiano. As moças ainda lideram, sem precisar de desmaios, outra coroa contendo, de lado dois papagaios, no centro o sol esmaltado, com seus 13 mil raios. O moço saiu contente, levando a coroa oval, na torre deu a princesa, e prosseguiu a final, com o cadáver do monstro, para a corte imperial. O monarca, quando viu o cadáver em seu salão, mandou buscar a princesa, que estava na prisão, ela chegou sorridente, com as coroas na mão. Ela chegando monarca, com todo o contentamento, mandou o juiz fazer, deles dois o casamento, depois deu o trono a ele, sem nenhum impedimento. E cigano, por ser mal, na praça foi amarrado, na cauda de dois cavalos, e logo foi arrastado, pelas ruas da cidade, aonde foi estraçalhado. Depois disso, o Bibiano, foi visitar os seus pais, o conde quando avistou, quase não conheceu mais, porém, quando conheceu, quase que vira para trás. O pássaro, nesse momento, pousou com seu branco véu, no meio de todos eles, e disse, salvei o réu, dizendo isto, subiu para o azulado do céu. Na casa do velho conde, aumentou o festival, depois voltou Viviano, com o cortejo real, trazendo seus pais também, para o palácio imperial. Agora peço desculpas, aos meus queridos leitores, se a minha próxima pena, não agradou aos senhores, nesse conto fabuloso do Cavaleiro das Flores. Bibiano, regressando, Bibiano, regressando, o conde lhe acompanhou, reagiu tudo na vida, grande perigo enfrentou, e, sigando por ser mal, sem proteção, se acabou.